Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fox, e hoje estamos com o Bad North, um Jotun Edition, é um jogo roguelite de estratégia em tempo real, não em tempo real, mas de estratégia, né, brutal, que nem chama, esse jogo ali é antigo, né, bom, tá, 2018, eu já tinha visto ele antes, mas nunca peguei pra jogar, e eu, ah, tá numa promoção, vamos pegar, e roguelite também, né, então vamos lá. Ah, lembrando, estamos em live na Twitch Fox Maiden, links na descrição, quem quiser participar, fique à vontade, quem quiser continuar o vídeo e se inscrever no canal também, então vamos lá, jogar. Fiana, não tenho atributo, não tenho item, DLC, não tenho, permitir rendicíos de nível e tutorial começar, vamos lá, uah, nossa senhora, meu ouvido. Ok, Interessante, clique nos seus soldados, A Fiana, Albert, Em qualquer casa, para não ver se o esquadrão para ela. Defenda suas casas, tá. Mas está altíssimo ainda. Não. Interessante. Quero ver como vai ser a progressão desse jogo. Não posso selecionar mais de um. Onda final chegando. Reabastecer. Deve ser porque está próximo das casas. É isso mesmo. Legal, legal. Interessante até o momento. Ok, mais cinco moedas. Doze, aham, cinco. Ah, isso está de sacanagem que é um FTL isso aqui. Ai, ai. Ai, ai. O que é isso aqui? Uma unidade do local câncer que mata a distância vai ser dificuldades com lados mais próximos. Isso aqui você pode reparar um dos ídios que controla a sua jornada. Ah, eu vou com o arquivo. Não posso. Não posso fazer nada. Né? Continuar para o próximo turno. Sim, né? É que esse botão aqui, na verdade... Entendi. Ué? Comandante selecionado. Tá. Ai, ai. Eu preciso ficar aqui em cima? Estou selecionando e meio que pausa, tá? Tá. Vermelho é 1. Olha! Para mim está bem interessante. Vamos ver como ele fará, né? A evolução e tal. Fugir. Fugir. A evolução! Supervisão. Uh oh! Uh oh! Ih! Perdi. Pelovo, eita! Era pra eu ter reabastecido? Nossa, o Percanda tá altíssimo. Corsetagem completa, 2%. Olha que maravilha. Acho que eu nunca perdi um jogo tão rápido assim. Eu vou com a Shelly. Qual o Death? É, ele deve tá falando que ele é um roguelite por causa desses atributos, né? Se eu reabastecer... Ah, isso mesmo. Tá, eu já vou. Pronto. Eu imagino que primeiro você ganha 5 moedas. Continuar. Vamos para Fuglói. Não acho que... Deu pra melhorar nada, né? Ei. Ah! Que que é isso? 4, 3... Não dá pra melhorar nada. É, então eu tenho que clicar aqui. Comandar disponível. Se continuar pra próximo turno. Aí ele fecha ali. É, FTL, basicamente. Então, mobilizar. Ok. Dessa vez não vacilarei. Eu virei de onde viram os inimigos. E se um esquadrão perder, eu assumo com o outro. Não, afinal, espero ter todos disponíveis. Ou a gente faz isso aqui, ó. Quer ver? Que dá pra você selecionar pra ir no mesmo quadradinho quando ele está em combate. Viu? Não perdi ninguém. Após isso, eu reabasteço. Não perdi ninguém. Saia Odete! Odete, sai da casa Odete! Tá, ganhamos. Ok, ok, tranquilo. Bom, eu sinceramente creio que primeiramente precisamos de defesas, né? Infantaria, mergulho. Com ela nós faremos a arquearia. O que é isso aqui? Esses dois aqui, o que significa? O que isso aqui significa? Essa rosa aqui, significa o que? Será que é arriscada? E agora pra cá? Isso aqui deve ser uma outra facção, né? Pelo que parece. Ah, vou pra cima então. Eu quero evoluir um pouquinho, né? Beleza, agora nós, né? Somos mais tanques. Eu duvido que vocês vão chegar por outro lugar, então já me prepararei aqui. Legal! Essas pessoas são muito legais. Já perdemos? Ixi... Nossa! Nossa! Mas só tem uma! Esses... Esses escudos, eles não são muito escudeiros, não. Olha isso! É muito ruim! Eles não estão tancando mais, né? Que os outros. Nossa, você me deu uma moeda certinho para fazer a atualização. É o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. Ah... Ah, entendi! Aqui nós teremos inimigos. Aqui nós temos dois aleatórios. Só que isso aqui ainda deve ser uma bandeira de facção. Aqui nós temos um inimigo, que a certeza é mais alguma coisa. Provavelmente esse inimigo, ele é um tipo de unidade, que é tipo a unidade básica, né? De combate. Eu acho que eu fiz besteira. Comandante local, Norman. Ah, então são aliados. Mas... Uma dúvida, esses arqueiros atacam de longe? Tem que saber, né? Boa! Entendi. Bem interessante. Nossa, você não quer errar mais, não? Ah! Eles se protegendo das flechas! Caraca, que legal! Uh! Será que eu vou ganhar essa unidade por isso? Improvável, né? Hum! Comandante morreu. Não deveria ter deixado ele morrer. É recrutado e morto, é animal. Animal. Realiza o ataque saltando de um peiasco, vou guardar o único espaço com uma saraivada de flechas. Teoricamente, do alto você deve atirar, né? Pô velho, tomou uma flecha e morreu? Meu Deus, é muito impreciso. Isso, deixa a comandante no meio. É, por mais que eles se defendam, né? É então, o comandante que não tá com o escudo não quer ficar na frente, né? Tá bom. Eu só tenho cinco, né? Cansado. 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 Você se quiserem matar? Meu deus, olha isso! Nossa! Não! Vamos salvar eles! Novo atributo inicial, pés ligeiros, provavelmente aumenta a velocidade de movimentação. Unidade de defesa corpo a corpo com lanças longas, ótima para ter uma posição, mas não é capaz de lutar em movimento. Olha, eu vou seguir o meu instinto. Vamos lá! Vamos lá! Vocês podem acertar ou tá difícil? Isso! Você é aqui, você é aqui, você é aqui. Legal, legal, legal! Não vou falar que ele é fácil, mas ele também não é tão difícil não. Eu sei que eu perdi com 2%, mas tá bom. Oh, 6 moedas, nossa! Suponho que vamos pegar mais um comandante agora. Cansado! Cansado! Ah, não! Deve ser o atributo primário, né? Um negócio assim. Com maior precisão, taxa de disparo. Realizo o ataque saltando em pedra. Na verdade, eu não usei isso aqui, é verdade. Eu vou guardar. Ali tem um bicho novo. Glaris, a cara do indivíduo. Bom, 1 e 4 aqui. 2 e 3 aqui. Arqueiro com maior precisou, mas... Nossa, isso é animal. 2 e 1 e 2. Oxi! Ganho! Acertou! 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 Acertou de novo! Acertou de novo! Acertou de novo! Definitivamente aumentar a precisão deles Aqui eu atinjo ele? Atingir é uma palavra muito... Tá, esse aqui é até mais um Tá, não... E de novo eu não usei a minha Saraivada Opa, tem alguma coisa aqui E aí E aí E aí Vamos ver essa precisão hein Ó eles aqui hein Vamos ver Nossa Não mudou nada Tá, você vai pra cá Você fica aqui, você fica aqui Quem vai chegar primeiro? Aqui são só 3 Ali são 6 Então... Meu Deus Meu Deus Ah meu arqueiro Quatro pra cá Quatro pra cá Três pra cá Dois pra cá Meu Deus do céu, acerta Fazer mais dois guerreiros? Não, é que lanceiro é complicado Que ele não pode atacar né Em movimento Ah, vou melhorar os arqueiros Olha isso aí Olha a diferença Olha isso Esperei que defender em duas frontes Mas com certeza vai melhorar os arqueiros Oh maravilha hein Ei É muita grana Bomba E de novo eu não usei a habilidade Ok, aqui são 3 tipos de inimigos Agora sim, viu? Vamos ver, vamos ver Tem 3 guerreiros... Ah, mas eles tem proteções Não, mas mesmo assim Eu acho que eles só... Eles vão aguentar todos os táculos Tá Tá, tá bom Queria mesmo? Vou fazer lanceiro, vou fazer lanceiro Ah, que vontade de jogar o kingdom Eu vou pegar o kingdom Eu vou pegar o kingdom pra ler A gente vai jogar em co-op Ah não, não Esse jogo é muito bom, cara A gente vai jogar o kingdom O kingdom é muito bom Oh 2, 3, 4 Não 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 Não, 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 não Vem pra cá Vem pra cá Todos eles estão vivos É, olha isso ai Não é onda final? Ai, legal Nossa, vai arqueiros Brilham, brilhem Errou tudo Mano Quase perdemos Vou fazer os lanceiros pra ver como é que é Vai que eles são melhores que os Que defendemos Seis São sete, né Não São seis Essa ilha é a maneira de defender Por causa do dinheiro Não por causa, né É enorme isso ai Ah Que muito louco as luzes Veio Muito louco Uh oh O Culpa com o pigato Pelo amor de Deus, mostre do que vocês são capazes Nem che- Tá Sofram Eu vou melhorar os arqueiros de novo, sinceramente Oh Oh, 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 oh Não acabou ainda, meu Deus Não acabou ainda, meu Deus Claro que é do outro lado Isso, 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 isso Isso Ah, vamos lá, vamos lá Muito bom Muito bom Tá Ei Ei Ah Os seres de experiência podem manter a posição por mais tempo Ei Ah Mais resistentes, fortes e eficazes Cara, eu vou guardar o do... o do arqueiro, sinceramente E eu vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Esse jogo eu vou trazer periodicamente sim Ou uma série, não sei Vai ser sério, vai sair às 18 Então, muito obrigado a todos por terem assistido Dúvidas, críticas, questões, curtidas, compartilhadas A inscrição do canal fica caro de vocês Deixem nos comentários se vocês acham Eu vejo vocês nos próximos vídeos Muito obrigado a todos e até a próxima